Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é a última vez que vocês vão ouvir, temporariamente, um V8 norte-americano em ação. E é um carro que existe na vida real, mas não dessa forma, da forma que ele está no GT Sport. Embora a cor seja a mesma. O carro de hoje é o Chevrolet Corvette C7 Grupo 3, com seu motor. V8 6.2 Mall Block de última geração, de injeção direta, depois um pouco mais de detalhes. Que gera 75,3 kgfm a 4.500 rpms e 559 cv a 6.000 rpms. Motor dianteiro e tração traseira. A pista é o Autódromo de Barfast, Monte Panorama, Austrália. Tela do Peter Block, aliás, o V8 Mall Block teve várias vitórias aqui. Bom, vamos à inação. O câmbio é sequencial de seis marchas. Deu ronco do V8 bonito. Rope um pouco. Houve a última volta de última geração, tem bloco cabeçado de alumínio, comando de valor no bloco, acionado por vareta, se corrente metálica, sendo variável, é arrabiada e injeção direta. Sim, a vareta é sagrada na GM norte-americana. Aliás, o último bloco teve vitórias de 68, 69, né? E durante os anos 70, a Holden, com seis cindos próprios e V8, a própria da Holden ganhou várias vitórias. Até 99, quando o V8 Mall Block voltou a vencer. E a última foi em 2000, na bolha do Holden Insignia. O adeus da Holden, pelo jeito, vai ser a última vitória da Holden, pelo jeito. Pouco, pouco. Porque a Holden vai estar mal alterada. Hum, isso. Nossa dúvida aqui é, será que ele bateu o GT3 Mundo Real? O Master LX Visual GT3? O Toyota GR Super Race concept? O Jaguar F-Type R Grupo 3, que é outro carro que existe na vida real, mas não dessa forma? O Toyota FT1 Visual Grupo 3? O Ford Mustang Grupo 3? Outro V8 americano? O Volkswagen Fusca Grupo 3? Mas, ó pouco, ali a região dos caralhos nem é complicadinha, galera. Depois vai descendo e a gente complica. Só voltar rápido pra ver o que a gente vai ver depois. Lógico, pode ser que a gente esqueceu de algum rival dele aqui. Mas, vamos lá. Lembrando que o Viper tá entre os rivais do mundo real, né? E tem o Ford GT LMS Pack 2, mas esse é o protótipo. Esse, né, é o de conversa. Protótipo, mas ficou como o cara principal, porque ele não tem a versão real, né? Esse gira o V8 estralando, né? O V8 americano é uma orquestra sinfônica. É o V8 norte-americano e ação real. Pneu currido suave, como todo o cara que competiu aqui. Ó o Pouco do V8 é um. Aliás, vou deixar o link do grupo 4 e do de rua também, né? O CZ de rua. Aliás, o grupo 4, curiosidade, é o terceiro na sua classe. Ó o Pouco. Ó a viada. Bom, galera, agora vamos pra volta rápida em visão externa. Bom, galera, agora volta rápida com o Chevrolet Corvette C7 Grupo 3. Ou GT3, se for no mundo real. Mas ele, digamos assim, o Corvette C7 Grupo G3 da vida real existe, mas não está no meu turismo. Fizeram uma adaptação aqui no Corvette. Colocando seu V8 6.2, seus 75.3 torque e seus 559 cavalos na pista. Seu câmbio menor sequencial de 6 marchas. Seu motor dianteiro e sua tração prazer. Nossa dúvida que é. Será que ele bateu os GT3 da vida real? Entre eles está o Viper, né, e outros. O Mazda RX Vizio GT3. O Toyota Gero Super Race Concept. O Jaguar FTP-R Grupo 3. O Hyundai Genesis Grupo 3. O Toyota FT1 Vizio Gratulista Grupo 3. O Volkswagen Fusca Grupo 3. Bom, só a volta, o Ford Mustang Grupo 3. Só a volta rápida pra ver o que a gente vai ver agora. Vamos ver em ação. O peso é mil e trezentos quilos. Arrabeada. O V8 mostrou a ultimação. O V8 norte-americano, né, subida com ele, né, o torque mandou, né. Embora a vareda seja sagrada. Não tô acordeu não. A GM consegue, a GM norte-americana, consegue ótimos resultados. Resultados, como é que? Lógico, ele não foi melhor, mas também não foi pior. Um pouco, pouco. Arrabe adiando a cena. Uma livradia pra não adiaterar, porque ele tem um capo longo. O camitinho aliviou, adiaterou. E cravou o pé. E agora é a hora de cravar o pé. E a hora de estralar. Porque silêncio passou a ouvir o pipoco do V8 norte-americano. E agora vamos mergulhar. Agora vamos em direção ao Pinheirinho Ferradura Laranjinha. Onde complica qualquer cara. Não é muito diferente com ele. O barulho não se complicou muito, não. Não é, não dá pra dizer, ó. O GM tinha assinado pra vocês, mas tem que ter assinado isso lá, então. É porque o analógico tá. Vai estralando... Vai estralando... Vai estralando uma arrabeadinha de leve. Tem uma arrabeadinha de leve. Aliás, já tivemos conversa de rua e o grupo 4. Eu vou deixar o link pra vocês. Na visão interna também deixou. No caso do capô dia é muito longo, né. Por causa do motor dianteiro. Deu uma arrabeada. Tem que ter feito a aliviada. Segundo o café, o V8 ali mostrou sua determinação. Tempo de volta. Um minuto a 34 segundos. Em 968 metros. O que eu deixou na 71ª força. Atrás do Mercedes-Benz AMG Visio e o Gros Turismo. E na frente do BMW, M Visio e o Gros Turismo. E na sua categoria. Dos rivais que ficaram atrás do Jaguar, Fita IPR e Grupo 3. Ele perdeu. E dos que ficaram atrás do cara da Ferrari 458 GT3. De 458 Tali GT3 para trás. Ele venceu. Bom, galera. Ficou no meio da tabela. Da categoria. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.